Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê E no vídeo de hoje eu vou fazer mais um vaso com algumas suculentas novas que eu comprei E quero compartilhar e mostrar pra vocês É o mesmo vaso que eu já tinha comprado antes, tá? Ele foi R$ 9,00, ele vem até um pouco decorado, ó E ele é de um tamanho bom Aqui embaixo eu já coloquei uma camada generosa de argila expandida E coloquei essa manta bidim pra terra não ir embora na hora que eu for regar esse vaso Aqui eu vou mostrar as novas suculentas que eu comprei Eu comprei essa suculenta aqui, ó Ela é muito linda, que ela tem essas beiradinhas que ficam rosadas E é uma muda muito bonita, eu adorei Essa outra aqui também é bem diferente, eu nunca tinha visto E ela tem uns pelinhos bem pequenininhos, ó E como eu nunca tinha visto e ela também tava num tamanho bom Eu resolvi comprar pra minha coleção particular E comprei essa daqui também, ó Ela parece uma coroa de abacaxi, ó Ela tem um monte de espinhos Nas beiradinhas das folhinhas dela, ó Você tem até que tomar cuidado O verde dela é bem bonito Parece que ela é de plástico, mas eu gostei muito Então eu vou fazer uma composição nesse vaso com essas três plantinhas aqui Então aqui, pessoal, eu vou encher ele de terra e daqui a pouco eu volto Voltando aqui, pessoal, eu já enchi o vaso de terra E já plantei essa primeira suculenta Porque como ela é muito delicada Eu não consigo plantar e filmar ao mesmo tempo, tá bom? Mas aí eu já adiantei aqui Tirei a terra aqui da nossa aloe Cortei um pouco as raízes que estavam muito grandes também E ia dificultar na hora do plantio E agora eu vou plantar ela aqui, ó Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Ela tá até com uma muda já, ó Duas, aliás, ó E aqui, pessoal, nessa pontinha aqui eu vou plantar a minha equeveria Ela tá bem gordinha, ó Tá bem bonita E eu vou plantar ela aqui Voltando aqui, pessoal, já terminei de plantar, tá? Ficou nessa forma E agora pra enfeitar um pouquinho Eu vou pôr um pouco de seixo, tá? Cor de pedrinhas mesmo Pra ficar um arranjo mais bonito Aí você dá uma ajeitada nas pedrinhas, tá? Pra ver se é o suficiente ou não Ou se tá faltando No caso aqui ainda tá faltando um pouco Voltando aqui, pessoal Esse é o resultado do nosso vaso, tá? Já plantadinho, bonitinho Com as pedrinhas, tá? Agora eu vou usar o borrifador Pra molhar um pouco esse vaso Eu molho bem E geralmente eu tô molhando uma vez por semana Que tá sendo o suficiente Que tá sendo o suficiente Bate mais ou menos umas três horas de sol Na parte da tarde E é o suficiente Pra deixar as plantinhas bonitas E eu regar somente uma vez por semana Que tá dando super certo Aqui eu só tô molhando em volta, tá? Da equeveria Porque ela não gosta muito de água Assim, diretamente nela Como é uma espécie nova Que eu não conheço Então eu vou ter um pouco mais de cuidado com ela E aqui é o resultado do nosso vaso Ficou bem legal Tô satisfeita também Vou aproveitar que eu tô aqui E mostrar o primeiro vaso que eu fiz Que tem vídeo lá no canal Quem quiser ver As plantas já se desenvolveram um pouco Já cresceram um pouco mais Já tem folhinha nova Do marmorata E tá vindo mais duas Ele gostou desse espacinho Esse aeônio também Tá bem bonito A equeveria também Já percebi que ela cresceu um pouco mais E esse aeônio também Ele tá ficando um pouco mais cheinho Aqui é o meu sempre vivo Desse lado aqui tem Esse vasinho cheio de miudinho Que eu quero que ele encha Aqui é uma mudinha De coração emaranhado Que eu ganhei Eu estava atrás faz tempo Que é uma planta bem difícil De se encontrar Pelo menos aqui na minha região Do ABC Aqui é mais um vasinho De sempre vivo Também quero que ele encha E essa daqui é a minha canequinha Que tá cheia de miudinho Que gracinha Então esse é o primeiro vaso Esse daqui foi o que a gente Acabou de fazer Só que eu já tinha feito Mais dois pessoal Só que eu não gravei Porque eu achei que ia ficar repetitivo Mas eu só tô gravando esse agora Pra fazer uma atualização E mostrar como eu faço a rega também Já que algumas pessoas Estavam com dúvidas E acabaram me perguntando Esse vaso aqui Eu fiz semana passada É tudo do mesmo vaso Aí eu plantei A maioria aqui é tudo sedum Tem esse que é o sedum voodoo Essa bromelinha Que é diferente Da que eu tenho Esse é um outro tipo de sedum Esse daqui eu acho que é igual Esse outro aqui Que a gente acabou de plantar Tem mais esse daqui Que é variegata E mais esse tipo de crassula aqui Que é uma gracinha Que ela é bem gordinha Nessa jardineirinha aqui Tem alguns caquitinhos São mudinhas que eu ganhei Então eu resolvi colocar tudo No mesmo lugar Já que eu não tenho tantos cactos assim Então eu resolvi colocar tudo aqui E vamos ver como é que eles vão se desenvolver E esse vaso aqui É o penúltimo vaso que eu fiz Antes desse que a gente fez agora Eu achei esse calanchoi aqui A folha dele é bem peluda Eu achei ele muito interessante Gostei demais dele Tem essa outra aqui também Que eu recuperei Tirei tudo que estava podre Passei canela Deixei secar por dois dias E depois plantei E ela acabou soltando novas raizinhas E eu resolvi plantar ela aqui Já essa outra aqui também É uma suculenta nova Que eu acabei encontrando E ela fica muito bonita Que ela fica com as pontas Todas vermelhas Quanto mais só ela receber E eu quero que ela fique bem vermelha mesmo E essas outras crassulas aqui São novas Que eu adquiri ontem Foi na Floricultura aqui perto de casa E acabei achando essa variedade diferente aqui E resolvi comprar Então pessoal Voltando aqui Eu resolvi mudar a composição aqui dos vasos Já que estava um em cada ponta Aí resolvi colocar tudo nesse cantinho aqui E vou mostrar agora pra vocês Então aqui eu deixei os dois sempre vivos Os mesmo O primeiro vaso que eu tinha feito O que a gente fez agora E os outros dois que eu já tinha feito semana passada O caquitinho eu deixei aqui Porque pega bastante sol E eles precisam Então esse cantinho Ficou dessa forma aqui E aqui no beirãozinho Aqui da minha sala Eu coloquei os miudinhos E mais o coração emaranhado Então ficou arrumado Dessa forma Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Dê um joinha Comentem E se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau